Uma grande movimentação de policiais, policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais, enfim, uma grande movimentação aqui na frente da delegacia de polícia. Tudo por conta dessa operação integrada que está sendo feita aí na cidade de Floriania. Essa operação tem por objetivo coibir o uso e tráfico de drogas aqui na cidade. As ordens de prisão, mandadas de busca e a pressão também estão sendo expedidas, aliás, dado o cumprimento. E nós estamos acompanhando, porque a movimentação é muito grande. Aqui o número de policiais não dá nem sequer para mensurar, porque temos aqui viatura. Praticamente o trânsito todo fechado, aqui o trânsito isolado, né, estamos percebendo aqui. E é exatamente isso que precisa ser feito, para que diminua, já que acabar é praticamente impossível. Para que não diminuí a onda de violência aqui na cidade de Floriania. Estamos aqui com a equipe da Força Nacional. Realmente tem uma movimentação enorme aqui na frente do distrito, na frente da delegacia de polícia. Estamos aqui acompanhando.